Oi, eu tava direto lá curtindo e mandando comentário, pedindo música e tal, aí o Paulo pegou e se rebelou total, se levantou, porque ele tava responsável pela mesa de som, pela produção toda, se levantou até que eu vou cantar uma música, eu vou cantar, mas você era, você era, o Paulinho tava lá, espetáculo. Tem que gravar pra gente. Eu acho que o Paulinho podia gravar, né, gravar um... Ô Paulo, eu te dou 400 reais agora se tu cantar alguma coisa. Hashtag Paulo The Voice. Eu faço por 400 e 1. Vamos começar. Não se preocupa, cara, eu tenho 500 aqui na mão, velho. 500 na mão, tu começa a cantar, meu amigo. Não, mas 500 aqui na mão pra cantar agora. Silêncio, burguesia, quero virar aula. Obrigado. Vamos desligar os microfones aí, Paulinho, pede pra mim o pessoal desligar aí e vamos dar um início. Então, rei. Desliga o microfone. Muito obrigado, Paulo. Manda foto pro pé. Que pé, rapaz. Ó, o teu sonho. Aqui, eu parei aqui, né, na questão 5, na questão 7, perdão, aqui é 7, e eu fui caminhando assim, leste ou oeste, pra isso eu tenho que fazer uma roda dos ventos ali, pra saber pra onde é que é o leste ou oeste, aquela coisa toda. Mas o que é importante da matéria é que deslocamento é o espaçamento que existe entre a posição inicial e a posição final. Eu mandei a foto pra vocês, acho que fica até mais visível. Mas é daqui, da casa, até o fim. Que deu esses 200 metros que tá aqui, né. E daí a opção é B, porque é 200 metros, para o oeste, para o oeste. Dá uma conferida ali e vê se tá tudo certinho, tá. Se é isso mesmo aí que vocês conseguiram fazer. Certo? Ô, senhor, porque é pra o oeste. Ué? Tá lá, ó. Leste é pra lá, o oeste é pra cá. Se eu saio da casa dele... Já entendi. Obrigada. ... na posição final, o oeste. Certo, Aninha? Bom, agora tem mais, né. Isso aqui era sete. A oito, vou fazer a número oito agora. Dá uma olhada aí no teu livro. Vou ter que apagar o quadrado pra fazer a oito, certo? E depois eu vou fazer, quando acabar isso aqui, eu vou fazer uma proposta pra que vocês possam fazer outros exercícios também, tá. E daí a gente vai dar o início já da nossa outra matéria. Quem curtiu lá, eu acho que o Paulinho, curtiu já o meu canal no YouTube. Porque se eu vou na live lá, deles, amigos, tudo, o Nicolas, o pessoal, tudo lá, ele deve ter curtido o meu canal no YouTube. Ele deve ter visto que eu já postei dois vídeos já, né, que são pra semana que vem, e pra outra semana, os dois vídeos já estão postados. Curti o meu canal lá, Paulinho. Como é que é, senhor? Ô, senhor, eu dou curtido em todos os seus vídeos. Todos. Menos um. Por que você não anota ser gato? Não, aquele que ainda não postou, não tem como dar like, né? Ah, não tem. É muito importante. O cara é um piadista mesmo, hein, na moral. É, eu tô repetindo, cara. Se eu fosse comediante, eu ia passar fome. Pessoal, vou te falar com o Paulinho. Ô, Paulinho, divulga aí nas tuas redes sociais, no meu canal no YouTube. Eu não sou famoso, senhor. Famoso é a Mahara. Só pra avisar. É, eu sou famoso. Sou famoso. O que é famoso, Mahara? Podia, podia tá fazendo um monte de coisa aí, mas, pô, tô pedindo só um like, uma divulgação do meu canal, tá? Ah, eu tenho mais de mil seguidores, senhor. Não, promete que tu vai passar de ano. Promete. Promete daí, ó. Viu? Pronto. Número 8. Ah, número 8 tá na página 18 também, né? Página 18. Número 8, página 18. Ela diz o seguinte, número 8. Um teco-teco, teco-teco é um avião monomotor, aqueles pequenininhos, né? Teco-teco, dirige-se para o oeste. Ah, apaguei minha rosa dos ventos ali. De o oeste para o oeste, com velocidade de 200 km por lá. Deixa eu botar de novo minha rosa dos ventos ali. Então, aqui, tá o norte, tá o sul. Aí, aqui tá o oeste, aqui tá o leste, né? Então, o teco-teco dirige-se para o oeste, de oeste para o oeste, com velocidade de 200 km por hora. Vou botar aqui o avião. Então, aqui dá 200 km por hora, certo? Oeste para o leste. Aí, vamos ver desse o que tá escrito ali. O vento sopra de oeste para o leste. Então, vou botar o vento, ó. O vento sopra de oeste para o leste. Mas o valor dele é de 80. 80 aqui, o valor da cústula. Isso é uma coisa bem legal de se falar, tá? A composição de movimentos. A corrida dos 100 metros rasos, que é a corrida mais rápida, né? Onde se coloca o limite da capacidade humana. E os corredores, ao efetuar aquela prova, eles só efetuam a prova quando o vento, contrário ou a favor, não é muito forte. Porque se o vento é contra, e os caras estão correndo contra o vento, eles não têm condições nenhuma de quebrar a régua. Porque a resistência do ar será muito grande. E quando o vento é a favor, eles também não podem correr, porque daí fica muito fácil de bater todos os recordes. Então, a corrida dos 100 metros rasos tem todo um sistema que fica olhando ali. O estádio geral é bem fechado, que já facilita para fazer a corrida. Mas para que não tenha essa ajuda. Simplesmente é como se tivesse um motor a mais. Então, aqui nesse caso, um avião que está vindo nessa direção, oeste para oeste, está a 200 km por hora, ele ganha uma rajada de vento de 80 km por hora. O que acontece? Na mesma hora, ele aumenta a sua velocidade. É muito comum, e aí, para quem já andou de avião, é muito comum a viagem em São Paulo, Porto Alegre-São Paulo, e São Paulo-Porto Alegre. A gente não consegue perceber a diferença que acontece, porque muitas vezes o avião tem que dar uma voltinha a mais, tem que preparar a pista e tudo mais. Mas o que a gente sabe nessa jogada? Que o vento, em geral, ele sopra do polo, polo sul, em direção ao centro do planeta. Então, ele vai do polo sul em direção a São Paulo. E quem vai de Porto Alegre para São Paulo, ganha uma ajuda do vento. E essa velocidade fica um pouco mais rápida. Agora, quem vai de São Paulo para Porto Alegre, pega o vento de cara, pega o vento de frente. E a viagem é um pouquinho mais lenta. Mas isso dá uma diferencinha mínima de, sei lá, 3, 4, 5 minutinhos. Então, é mais ou menos por aí essa diferença que tem na jogada. Nesse caso aqui, quando a gente vai fazer o vetor resultante, então aqui vai dar o resultante, ele vai ser, pegar bem aqui assim, vai ser isso aqui. Porque ele vai ser essa flecha mais esse pedacinho. E isso aqui vai ser 280 quilômetros por hora. Certo? Na verdade, eu fiz uma soma simples de vetores, né? Eu fiz 200 mais 80. Por que eu posso somar? Porque todos eles estão indo para a mesma direção e no mesmo sentido. É uma soma simples. Ok? Tranquilo aqui. Fácil, fácil, né? Então, é bem legal a gente ver isso aí. Eu estou vendo aí as conversas de vocês aí no bate-papo, tá? Não se preocupe aí que fica tudo registrado. Então, na número 8, está aí a nossa proposta. Nós não temos opção de marcar, mas ela é bem tranquila de ser feita, né? Bem fácilzinho aí da gente conseguir fazer. Certo? Já fiz a 8 também. A próxima que eu tenho é a 26. A 26 está na página 20. 26, página 20. Eu vou tirar uma foto e mandar para o grupo de vocês. Telegram, entra aí, senhor. Já entrei. Número 8. Esse é o tipo de... 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 Certo, pessoal? Daria 8. Mandei para o grupo de vocês. Estou indo para as próximas questões. E aí, vamos... Vai ser a... 26... 26... 26... Vai lá. Continuamos. O módulo da resultante de duas forças de 6 kgf e 8 kgf, que formam entre si um ângulo de 90 graus. Então, 26. Então, a gente tem aqui 8 kgf, 6 kgf. 1 kgf é uma unidade de medida que tem também, né? É um pouquinho diferente, mas também é uma unidade de medida, tá? O que acontece? Vocês podem fazer uma regra chamada regra do paralelogramo. Para isso, a gente teria que ter uma folha de metrata, um bitinho, que na verdade é onde faz a proporção dessa e com essa, aqui, ó, bem aqui vai dar resultante. A pergunta é, qual é o valor que vai ter esse resultante aqui? Certo? Bom, quem olha para cá vai ter que fazer Pitágoras, né? E esse Pitágoras vai ser o seguinte, Pitágoras diz o seguinte, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. só que a hipotenusa é o R, os catetos vai ser 8 e 6, aí termina. Aí a gente vai fazer tudo completinho, por direção e sentido, tá? Só porque eu não falo, não quer dizer que travou, se eu for me mexer no primeiro, eu vou colocar. Então aqui deu R, deu 64, 36, deu 100, deu raiz de 100, o CR deu 10 kg por peso. E aqui é um troço muito incrível, né? Porque eu sei fazer a matemática, e a matemática é tranquila para mim. Eu que não sou bom de matemática, por exemplo, eu faria aqui na folha de metrada, o 8, pega 8 casinhas na folha, né? 8 centímetros ali, e daí 8 milímetros e aqui bota 6. E faz a regra do paralogramo e mede com a regra dessa extremidade a essa. Vai ver que vai encontrar exatamente 10. Então, no desenho fecha igual, tá? Fecha igual, agora é igual. Então se eu for colocar aqui, vai ser modo, 10, K, G, E. Direção, sentido. Aqui a gente tem que se ajudar um pouquinho. Porque eu tenho que pegar aquela reta e eu posso botar aqui um A e um B, por exemplo. Aí eu posso botar direção, reta, AB. Bota sininhozinho em cima. Sentido, DA para B. Tá? Essa é uma saída que a gente faz na hora de escrever o vetor desse. Claro, eu posso colocar diagonal, por exemplo, Bruna, Fábio, Anny, posso escrever diagonal? Escrever diagonal é uma coisa muito complicada de a gente conseguir entender. Porque tem uma diagonal para cima, para baixo, para um lado, para o outro, a gente não sabe. Então a gente não define muita coisa quando a gente fala uma diagonal. Por isso que a gente acaba colocando letrinhas nas extremidades daquela reta, naquele segmento de reta, para que ele, então, descreva isso. Ok? Ok? Vou tirar mais uma foto e depois já é a nossa última do livro, né? Para nós aí. Fica ruim aqui. Agora eu não estou falando. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, pode divulgar mesmo, divulga uma rádio, vai divulgar quantos milhões de seguidores você tem, né? Se você todos os milhões de seguidores, pode ser só algo mais importante, assim, que a gente quer seguir, como é Pola, Austar, essas empresas me contratam também, né? Fica legal. 27. Eu tenho um vídeo lá com quase 300 mil visualizações. 27. É a próxima. Posso apagar então? Ah, não é aquela opção. Letra B, né? Letra B, tá? 26 e letra B. Letra B. Vamos continuar então. 27, vai vir aqui. A 27 talvez é a questão mais interessante que a gente tem, né? Nesse primeiro momento, porque ela acaba colocando três vetores na mesma situação. E quando a gente olha o cálculo, não existe cálculo para três coisas. Não existe física para três, não existe física para dois vetores. E aí, como fazer isso, né? Então, está aqui no quadro onde a gente tem a nossa cola, né? O que a gente tem a nossa cola? 27, praticamente. O que a gente tem aqui? O vetor, uma bolinha assim. O vetor. 21. 21. 21. 21. 22. 22. 22. 22. 23. 23. 23. 23. 23. 24. 24. 29. 30... 31. 72. 31. 31. 41. 32. cadeira, para cá, 20 mil, e tem outro que está puxando assim, à frente, é só vocês. A pergunta é, para onde é que vai essa cadeira? Do jeito que está, não existe física para resolver. Então o primeiro processo que a gente vai fazer é isso aqui. Vamos calcular de dois em dois, porque o V2 calcula de dois em dois, dois vetores, dois vetores, dois vetores. Não tem cálculo de vetor para três coisas, certo? Sempre tem cálculo para dois. Então a primeira coisa que eu vou fazer é isso. Então aqui tem 20 e aqui tem 60. E quanto eu faço? Está aqui, olha. Quanto é para a mesma direção e sentido, a gente soa, mas quando é esse caso, a gente sai, né? Então, aqui tem 20 e aqui tem 60. Isso aqui vai para onde? Vai para cá. 40 mil, certo? Então vou redesenhar, vou colocar o pontinho aqui, vou escrever aqui, 40 mil. Ah, então terminou? Não, não terminou, né? Por que não terminou? Porque eu ainda tenho aqui, olha, CF13 aqui, 40 mil. Então descobri, entre esses dois que estavam brigando, tem uma cadeira que está aqui, vamos puxar para lá, vamos puxar para cá. Quem vai ganhar? Entre esses dois, quem ganha é esse cara com 40. Só que agora vem o moleque que está puxando para lá. Quando ele puxa para lá isso, vai dar 30. Então, para onde vai essa situação? Eu sei que isso aqui, olha, tem 90 graus, enquanto tem 90 graus de pitagos. E agora eu vou fazer, olha, a hipotenusa ao quadrado, é igual a soma do quadrado, isso capítulo 2, isso aqui vai dar, vai dar exatamente o vetor resultante, né? Está aí, olha. Aqui o R, uma dieta. R ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais R ao quadrado. Esse R ao quadrado é 30 vezes 30, 3, 3, 9, vamos cedo. R ao quadrado, é 1.600, 2.500, agora eu vou tirar esse aqui, né, fazer a raiz. Logo, esse R é 50, 50 aí. Está aí, fechando a resposta, para nós, não existe vetor. O cálculo vetorial com três vetores, sendo de dois em dois, né? Por isso que eu acabei fazendo todo o processo. Primeiro calculei isso, aqui, ó, calculei, achei o 40 e fui então finalizar. Para finalizar ele, eu tive que fazer ele por pitagos, porque fechou 90 graus. Certo? Perguntas, perguntas? Sofie, Thiago, Bárbara, Júlia, Rabin. Dei a próxima página. Ana, Matheus, Lucas, Vinícius, tudo bem, Vinícius? Tudo tranquilo? Vou mandar essa foto para vocês aí. 114, 113, 113, 113, 113. Todo mundo ganhou uma fotinho, né? Certo? Bom, pessoal, então... Sim, tudo certo. Tudo certo aí, né? Aham. Então tá, saudade. Também tô. Se vocês olharem o livro de vocês, nesse segundo livro, né, nosso segundo capítulo aqui, segundo módulo, vocês vão ter ali o movimento circular. Eu não vou fazer o movimento circular nesse primeiro momento. Por quê? Porque o movimento circular, ele explica o movimento circular e daí acabaria na matéria. Aí eu teria que começar o assunto de newtons, de força. E daí existe uma unidade especial que é só a força no movimento circular. E quando a gente faz a força no movimento circular, a gente tem que lembrar do movimento circular. E daí ficaria um pouco distante. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar agora, uns minutinhos por vocês, a física de Newton. As leis de Newton e as suas aplicações. E então, na aula específica da aplicação das leis de Newton na parte circular, exemplo, ah, teu pai vai entrar ali na freeway, ele faz aquela volta toda assim, que ele acesse, né, aquela rampa de acesso, ela é circular. Então por que que tem uma velocidade máxima tanto? Porque se o cara fizer 300 por hora, ele passa reto na curva. E essa física vai explicar isso. Só que daí eu tenho que usar esse conhecimento. Então o que eu vou fazer? Quando eu for fazer um assunto, força no movimento circular, aí eu vou buscar esse conhecimento que eu não passei para vocês. Eu vou explicar rapidinho ali a parte de física no movimento circular. Tá certo? Aí eu já passo tudo junto. Ok? Então nós vamos, a gente vai, eu vou apagar todo o quadro, daí eu vou trocar a apostila. Eu vou para a terceira apostila de vocês. A terceira apostila, para quem tem aí, tá? A terceira apostila, ela fala sobre a parte da dinâmica, a física da dinâmica, a física que envolve, então, a força, a aplicação da força e das leis de Newton. Eu quero que vocês tenham uma olhada lá no meu canal, tá? No meu canal, a Júlia, o Diogo, o Diego. Existe uma experiência bem interessante, que é chamada o balde da morte. Como é que funciona o balde da morte? É basicamente assim. Os alunos, eles pegam qualquer recipiente, uma garrafa, e eles colocam água dentro dessa garrafa ou de um balde, no geral um balde. Imagina aí que eu tenho um balde na minha mão. É o balde da morte. Essa vai ser a nossa experiência no final do trimestre. Aí eu vou marcar, vocês vão fazer os videozinhos e tal, eu vou me mandar. Tu vai botar água num balde. Quanto de água, professor? Quanto quiser. Depende da fé de cada um, né? A gente vai botar assim, um pouquinho de água. Por que tu vai botar água no balde? Tu vai mostrar, vai te dar assim, ó, tem água no balde. Tem um pouco d'água, um pouquinho d'água. E daí tu vai aquecer bem teu braço. E daí tu vai pegar aquele balde que vai girar ainda. Imagina que o balde tem água dentro dele. E tu vai girar e tu vai conseguir enxergar a água dentro do balde. Mas tu não vai te molhar. Tem nenhum jeito de se molhar, claro. É só chegar aqui em cima e parar. E o balde, a água toda cairá pra cara. Na verdade, é o globo da morte. Aquelas motinhas que ficam no circo, né? Girando dentro daquele globo. E elas não caem. O que a gente vai fazer é o balde da morte. O balde da morte é um pouquinho d'água dentro do balde e a gente vai girar. A grande pergunta é qual é a velocidade mínima pra te fazer um movimento e não cair. Um avião, quando ele faz o looping, que é esse giro também, ele tem que ter capacidade pra isso. Pra isso ele tem que ter uma velocidade mínima necessária pra fazer o looping. E tem alguns aviões que não conseguem fazer, que não atingem essa velocidade. E daí eles, quando estão lá chegando ali, eles caem. Como a água vai cair na cabeça de muitos, porque não fizeram a velocidade correta. Então é uma experiência, olha lá. Tem bastante vídeos. Muitos alunos mandaram seus vídeos vídeos ano passado pra mim. E eu acabei postando esses vídeos lá no canal. E o pessoal gosta bastante ali da atividade deles. Vou apagar aqui e vou começar a explicar já as leis de Newton. E a nossa próxima cena. Daqui a pouco, aí, das 10, 20 anos, vai ter a prova de recuperação. Faça quem quer, fica mais alta. E tem a ver com a prova que ainda foi aplicada, né? A prova anterior. Tá? Daqui a pouquinho vai ser disponibilizado ali no... No CPV Prova. Né? Então, Newton, que é o nosso camarada que a gente vai estudar agora, ele é um personagem muito importante na história da humanidade, porque ele simplesmente, com 20 e poucos anos de idade, ele vai se aposentar. Bem, os políticos se aposentam com 30, 40, 50 anos de idade, como eu estou comentando. O Newton, não. Newton com 20 anos de idade, não se aposenta. Ele não precisa mais trabalhar ali, quando os 23, parece. Precisa mais trabalhar. Por que não precisa mais trabalhar? Porque ele simplesmente, ele descreve todos os movimentos, todos os movimentos que existem em apenas três leis, chamadas as leis de Newton. Então, as leis de Newton. Quais são as três leis de Newton? Primeira lei, olha que barbado. Segunda lei. E a terceira lei. Acabou. E ele foi considerado cavaleiro da rainha da Inglaterra por causa disso. Que barbado é? Primeira lei. É chamada a lei da Inécia. O que é a lei da Inécia? A lei da Inécia, e aí quando eu comecei a dar aula, eu fui fazer uma pesquisa para entender o que é a raiz dessa palavra. Inécia quer dizer ficar do jeito que está. Então, um objeto como esse aqui, né? Olha o álcool gel, porque agora está cheio de álcool gel. Um objeto como esse aqui. Ele vai ficar parado e continuará parado assim, vem mexer nele. Isso é óbvio. Pô, Júlia, isso é mais do que óbvio. Mas se eu atirar ele assim, imagina que eu joguei ele lá no espaço, ele vai continuar andando. Sempre, sempre, sempre no espaço. Porque no espaço não tem apeto, não tem ar, não tem nada. Ele vai ficar sempre andando. E não vai parar mais de ir para frente. Porque não existe nenhuma força que eu coloquei. Esta lei determina o uso do síndrome de segurança. Faz uns 2017, 17 para 18, eu me acidentei. E meu carro deu perda total. Pensa que acidente feio foi esse, né? Cara, foi cinco carros. Mais ou menos essa época assim. Eu ainda estava fora da maneira assim. Foi até interessante troço. É um bom acidente não, né? Aí eu estava andando de carro assim. Estava na BR-116, vindo para Porto Alegre para dar aula para vocês. Para Mara, para Júlia, para o jogo e tudo mais. Estava andando assim. Nisso, lá na frente, o primeiro carro dos cinco, né? O primeiro carro dos cinco, ele simplesmente freou. Estava chovendo fraquinho assim e tal. E não sei o que aconteceu, ele freou. Freou muito. E um carro estava atrás do outro. Eu era o terceiro. Eu estava bem no meio. Cara, quando eu tinha uma distância legal, quando eu vim e falo tudo, eu fizei no freio. Segurei o volante assim. Se desse, eu deveria ter soltado a mão. Defeito que o sinal, tudo não é pedido a bênção. Mas aquela coisa de passar o filme na cabeça, é verdade. Passa todo o filme na cabeça, tá Júlia? Passa todo o filme na cabeça. E eu disse, Mara, meu Deus, não posso morrer. Depois estava pensando assim, né? Mas sabe que quando eu freiei, o carro foi diminuindo, 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 não tinha batido nada. Que eu pensei assim, ah, eu vou bater. Estou perdendo a distância, estou perdendo a velocidade, mas eu estou vendo que não vai dar para bater. E quando o carro colidiu assim na traseira do outro, eu chegaria ali atrás, ah, ainda bem, só foi isso, só estragou o meu para-choque, o para-choque do outro, né? Graças a Deus. Mas o vergão que ficou no cinto, no corpo assim, porque quando bate, o corpo quer continuar do jeito que está. Então o carro para, e eu continuo. E travou assim. Aí, tá, bateu o para-choque assim, mas foi coisa de um segundo assim, eu me aliviei o corpo assim, na mesma hora, meio de trás, bum. Aí meu carro fez assim. Aí sobrou nada. Sobrou nada, tive que ligar para o seguro, aí, assim, apagar lá, agora tem um outro carro ali. Ah, mas graças a Deus, o menino se machucou, fez só a carro, demoliu todos os carros. Cinco carros, nós trancamos o BR, aquele dia eu fiquei famoso, porque aquele dia eu passou por, nas caras, tinha um helicóptero, passava um ciclo, mas trancamos toda a BR, também um, não passava mais ninguém. Só nossos carros demolidos. Então, inércia fica do jeito que está. O carro estava em movimento, o carro estava a 100 km por hora. Quando ele bate, ele perde, e quando ele perde, o carro vai para frente, e o ciclo entra. A Volvo é a primeira empresa do mundo a utilizar em larga escala o ciclo de segurança nos seus carros, e ela é conhecida mundialmente por fazer carros de grande segurança, carro de carros de grande segurança. É uma empresa lá da Escandinávia, dos países do Norte, lá da Europa. Então, inércia fica a jeito que está aí, ela te obriga a usar o ciclo de segurança. No caso do Paulão, por exemplo, estava andando de skate uma vez, e o skate travou assim umas pedrinhas, que pareceu do Paulo. O Paulo continua, o skate para, mas o Paulo continua. Essa lei é terminada, ficar do jeito que está. Segunda lei, a segunda lei é a mais fria de todas, é física, meu amor. E a física tem que ser o amor de vocês, para passar de ano. F de força, F de massa, Rádioaceleração. Então, olha só, imagina que eu pego aqui, um caixote, certo? E eu vou aplicar uma força aqui nesse caixote, eu vim aqui, aplicar uma força nesse caixote. Ah, quanto tem essa caixa aqui? Ah, tem 8 quilos. Qual é a força que eu tenho? Eu tenho uma força de 320 mil tonos. Quem é mais forte, consegue empurrar, e dar mais aceleração no sistema. Também tem história desse negócio. Uma vez, estava indo jogar bola, e a gente estava no Fusquinha, e o Fusquinha estragou. Quando o Fusquinha estragou, o meu amigo, que era do Fusca, disse, agora, vamos descer, e vamos empurrar. Rapaz, a gente foi para trás do Fusca, assim, e foi empurrando. Vetorei, se tem duas pessoas empurrando, toma as duas, porque tem a mesma direção e o sentido, é óbvio, é óbvio. E daí, o que aconteceu? A gente começou a empurrar o Fusquinha, e na primeira empurrada, a chanota, e o final é inércia, e que ela está parada, vai continuar parada. Depois começa a fazer todo o movimento de enrolamento das rodas, e é tranquilo. Só que a gente foi empurrando, assim, o Fusquinha, e daí, vou ensinar uma sede, pode fazer isso, tem que ir com qualquer carro, é o mais moderno, mas o mais moderno, você tem que cuidar para não fazer isso de forma frequente, que é fazer o carro pegar de supetão, pegar de um arranque, assim, direto. O que que tu faz? Tu tira o freio, tira o freio de mão, tira, não pisa no freio, nem nada, engata a segunda marcha do carro, e segura na embreagem. E o carro tem que ser empurrado. Então, empurra, empurra, empurra o carro, quando o carro está em uma velocidade interessante, tu tira o pé imediatamente da embreagem. E na mesma hora, o motor, o motor está engatado na marcha, todo segura na embreagem, ele alivia com as engrenagens. Então, quando tu tira o pé da embreagem, ele conecta aquelas engrenagens e faz o motor girar, que é o primeiro giro. O carro tem dois motores, motor de arranque e motor principal. O motor de arranque, ele é o responsável de fazer a batida do motor, que vai forçar, vai fazer ele agora a mão mesmo. O cara está empurrando, tu tira o pé rapidinho e ele força. E o carro bate aquele primeiro arranque. Depois ele bate o primeiro arranque, o carro pega e vai embora. Todo mundo já viu o cara empurrando o carro, para o carro pegar assim. Essa é uma setezinha que a gente faz ali. Não é para quem mora, nessas outras regiões que já viu o fosquinha, fosquinha sem estraga, mas não é o carro lindo. E aí a gente estava empurrando. O cara, você, a vontade de matar, ele o ovo. Porque a gente quase chegou no campo, empurrando o carro, o carro não pegava por nada. Ele chegou para jogar bola, nem jogou, gente, achou tomar uma água, ele estava descansado com o lugar. Mas olha só, aí eu estava empurrando o carro, e isso me passa um amigo meu, tipo, o carro bem bonito. Ele passa assim, ele fala para o lado, vai dar carona às áreas do cara do fosquinha, e eu deixei de ser do esquerdo em um canto aí, e daí a gente vai pegar, vai pegar de carro, ele volta na bola, daí a gente não vai nem se apagar. Não, ele para, aí ele era, baixou o carro, orgulhoso, e disse assim, eu nunca vi os cavalos atrás da carroça. Levantou os vinhos, foi embora, desgraçado, e chamou aquele cavalo no final desse dia. Os vinhos eram cavalos, os cavalos estavam atrás dos vinhos, brincadeira, desde que a gente pegou e morreu, até o campo, o Bruno está indo disso, aí na hora do jovem, deu uma descansada, essa, ele tomou uma maraca, aí lanhou, coitado, ele ficou quando eu estava fazendo a gente. Então aqui, quando eu faço essa questão, eu tenho F, e eu tenho a massa. Se F é igual a MA, cuidado, porque eu posso botar vários copos em cima, são umas massas. cuidado, que eu posso ter duas pessoas empurrando, só nós fizemos. Cuidado, que pode ter 90 graus, quase 20 águas, não sou cavalo, mas eu brinco a cabeça do cavalo, cavalo criou. Então aqui dá 320, 8, e aqui dá o A. Passa para lá. O segredo é usar essa equação, essa equação eu não vou poder mudar, é a única equação que tem nas leis de Nielsen. Ah, por que é tão fácil ou tão difícil? Cara, para muitos vai ser muito, muito fácil, para outros vai ser muito difícil. Porque eu não vou mexer na equação, mas eu vou ter que adaptar ela. Toda hora eu vou ter que estar adaptando ela à realidade que nos passa. Porque se tem duas pessoas empurrando, tem que saber o que somar. Se tem dois blocos, tem que saber o que trabalhar aí de forma separada. Então tem que pegar esse macetezinho aí. Passei para o outro lado, meu 320, estou de 8, esse é o A. O A, 40. 40 metros por segundo quadrado. O A significa o quê, senhor? O A significa amor. Física, meu, amor. Viu? É isso aí. F, força. Certo? E todas as formas de força que tem. Por exemplo, eu posso pegar uma corda, te amarra e puxar. Essa força é chamada força de tração. Força tensora, que tem que sonar com uma corda. Amarra no violão. Mas aí depois a gente vai aprender mais. M, de massa. E massa é a quantidade de matéria que o corpo formado é em quilogramas. E A, de amor. ou aceleração física. Meu, amor. Certo? E terceira e última vez de Newton, já encerrando aqui, é chamado de ação e reação. Tem gente que diz que se não tivesse caído a massa na cabeça do Newton, praticamente vocês já estavam formados no ensino médio e física. É tão fácil que era uma delícia de light. mas na verdade não, né? Alguém, a massa é a cabeça do Newton. O exemplo de ação e reação que nós temos é aqui, ó. Vou bater aqui no quadro. Quando eu bato aqui no quadro, eu sinto na ponta dos meus dedos, na minha mão, eu sinto que eu bati no quadro. e esta ação e reação, ela é proporcional, ela é totalmente igual. Então, ela tem o mesmo modo. Ela também tem a mesma direção, mas o sentido é oposto. Então, quando eu bato no quadro assim, eu vou pegar o dedo só, eu vou bater no quadro assim, a força que eu bato é a mesma força com que o quadro encosta na minha mão. Tanto que tem um pedregulho assim, tu vem ali e dá um chute assim na pele, vai um chute grato, bate. Não machuca o pé. Mas se tu bater muito forte, muito forte, vai ser a reação do quadro ativo. Olha só o Daniel, por exemplo. Eu estou caminhando, tá, Daniel? Estou aqui caminhando. Quando eu caminho, eu passo força para trás, meu pé empurro o chão para trás. Mas a reação é eu ser empurrado para frente. Um avião. Um avião joga o ar para trás. mas o avião vai para frente. Certo? Quando eu bato no quadro, eu quebro, vai ser descontado o meu salário? Não, vai ser cobrado a mais para vocês ainda. Então, quando eu estou correndo, eu passo muito mais força, porque eu estou fazendo muita força para trás, automaticamente eu vou muito forte para frente. Certo? O rio. O rio é isso? Então, toda a ação, ela terá uma reação igual, de mesmo valor, mesma direção, mas o sentido é o oposto. Então, aqui está a pessoa, ela vai caminhar, ela vai fazer uma força assim, para trás. Só que o chão é que vai empurrar ela para frente. Então, aqui está o par de ação e reação. Então, se eu faço uma força de, sei lá, 20 N, 20 minutos. E eu tenho a unidade de medida. A reação vai ser de 20 minutos. Se eu bato no quadro fraco, fraco eu sim. Se eu bato fora, fora eu sim. Tá bom, quando era novo, era um moleque talento também, né? Então, o que eu fiz uma vez? Tinha um campeão de futebol e tal, né? Era muito legal essa história. A gente tinha um terreno, assim, na frente da casa da vó, e daí tinha um morrinho, e a cruzada pegou o parro, inchado, depois estava, cavocou e alinhou, aí ficou um tapete, assim, de barro. Mas ele ficou, assim, descascando o morro, assim, no chocriagrame, nós botamos os postes e tal, e aí tinha a casa do vizinho do lado, que tinha um urinho, daí tinha uma grave, mas ele ficou, assim, vizinho, vizinho, assim, ele ficou bem no nível, certinho, né? E no, na mureta, assim, do vizinho, né? Do lado, do terreno vazio, lá, que a gente jogava a bola, a cruzada pegou tinta e pintou, botou os patrocitadores, Coca-Cola, o pessoal que patrocina ali, aquela meluna que é famosa, Coca-Cola, o que mais que tinha lá, sei lá, tintas Gainer da vida, Neto Meleiro, Rádio Gaúcha, Rádio Bahia, botou, eu não patrocino mais a mesa, e daí, o dia que a mata, e daí um dia, a gente tinha uma bola, a bola tinha que furar, tinha que estourar, a gente pegou a bola, abriu um pouquinho aquele rasgo, e encheu de água, encheu de areia molhada, e fechou ela, e deixava no canto, daqui a pouco passava a mão no cara, assim, que a gente tava jogando, eu tava quase, ô tio, chuta a bola aí pra nós, eu quero apressar, esses moleques desgraçados, tão sentados ali, tão querem buscar a bola, mas eu vou meter, chutão, fazer eles buscar mais longe, o cara estufava o peito, ali ele ficava com o pé dele dolorido, porque quando eu chutava, o formato daquele corpo, no caso a parede, se eu bater com tudo na parede, o que vai acontecer? a minha força que bate na parede, ela é igual, a força que a parede encosta na minha mão, se eu encosto fraco, fraco eu sim, se eu encosto forte, forte eu sim, então, só que a reação que eu tô tendo, ela é igual, só que o meu pé, no caso, não tava preparado pra sofrer aquela reação, a bola, como ela é feita de borracha, bola normal, ela se vai embora, mas aquela de pedra, ela não, doia o pé do cara na hora, ali, coitado, o cara ficava enlouquecido, mas já tava, já algumas quadras correndo, mas não façam isso, tá, não lembro dessas histórias, toda a ação tem uma reação igual, de mesmo valor, mesma direção, mesmo sentido, mas sentido oposto, ok? Pessoal, uma ET, gurizada, eu acho que é por aqui, a gente vai estar encerrando, só vai lá tomar uma água, ai, que tira a porta do papo, vou tirar a fotinha do quadro, se alguém quiser abrir o microfone, falar alguma coisa, Bruna, pessoal, tá? Obrigada pela aula, Eu agradeço a aula, senhor, certo? e só pra avisar, a Virgínia tava xingando o senhor. Que mentirou! Ai, o Paulo é um, olha... A Virgínia não faz isso. Ela faz... A Virgínia não faz isso. Que facilidade. O complicado é que ela faz. Dá um print, falou, manda pra mim isso aí. Eu quero provas, meu filho. Eu quero provas, eu quero provas. Tá lá no site, lá no seu print, tá ligado? Tem umas provas lá, pra tu fazer. Exatamente. Ah, essa aí foi de humorista. Parabéns. Queríamos também. Obrigado, obrigado, obrigado. Quero provas. Camila, Camila também é famosa nas redes sociais. A Camila, a Camila é outra que falou mal do senhor, hein, senhor? Opa! A Camila nem tá aqui, eu me deixei de novo. Nem tá aqui. Fabiana também, só pra avisar, só pra... Só, só falando. O parquinho. Elas nem estão aqui pra se defender. Vocês têm muitos seguidos no braço. Vocês podem divulgar meus canais aí e tudo mais pra eu ganhar mais... O que é que eu vou? Mais likes. Mais likes. Escrever no canal. O cavalo bem grande. O Paulo falou que nem ia divulgar, não. O senhor vai virar aqueles youtuber teens. Ou virar um... Youtuber teens, senhor. O que é isso daí, cara? O que é um youtuber teen? É um youtuber É aqueles youtubers de todo o recente. Ele é novo, entendeu? É tipo os youtubers que a Virginia fica assistindo. É, isso mesmo. Ah, meu Deus. Dá audiência aí que vocês já... Dá audiência aí. Dá sim, dá sim, senhor. Confia. Eu sei com isso. Só as lives do Paulo dá um sucesso. Não, não fala isso. Eu não vou nem falar o que o Paulo está vendo. Faz lives na Twitch, senhor. O que que eu vejo? Eu te digo o que eu estou vendo. Nesse momento, eu estou vendo uma live de campeonato profissional de LoL Ah, nesse momento na aula da aula. Nesse momento, Paulo. Eu acabei de votar. Bora na aula, Paulo. Acho que eu não estou vendo, eu acabei de votar. Quem é que está jogando, Paulo? Quem é que está jogando? Eu estou vendo LPL, ok. RNG contra BLG, entendeu? Onde a BLG ganhou de 2 a 0 da RNG, entendeu? Então, eu agradeço a vocês aí. Um beijo. Meu Deus, o que eu estou acontecendo? Até um outro dia. Pessoal, vamos embora. O que foi isso? Até a próxima aula. Postem aí. Tchau. Obrigada pela aula. Tchau, senhor. Obrigada, senhor. A gente vai acertar aquele que é do cara falando cavalo. Tchau. Felicidades aí, pessoal. Se cuida aí, tá? Tá bom, até a próxima. Para assistir o Felipe Neto. Até a próxima live, Paulo.